Oi, 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 oi É o inverno do ar Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou o vendedor de pipoca Quem dá doce tem salgada, você pode escolher que pipoca quer levar Sei você escolher tá doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinha com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando Que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinha com leite moça Quero o saque, quero o sacão Reputaria, reputaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas Reputaria, reputaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte? Me derrubar aqui Pronto que tá correndo, filha da fuga Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando Que chegou o vendedor de pipoca Chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinha com leite moça Quero o saque, quero o sacão Quero o saco, quero o sacão Quero o saco, quero o saco, tem direito a leite moça Quero o saco, quero o saco, quero o saco Reputaria, reputaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas Reputaria, reputaria O som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas Reputaria, reputaria, reputaria O som do Guilherme Duarte